E no vídeo de hoje, o Homem-Aranha vai estar passeando com a sua namorada Arlequina E ela vai querer parar numa casa cheia, mas cheia do que? De esqueletos, e isso vai ser muito tenebroso E quem eles vão encontrar lá é um mistério Vocês tem que ver, porque isso é muito curioso Uou amor, saca só, a gente descendo as melhores curvas do mundo Uou Cuidado, cuidado, tá lindo e maravilhoso Tá, uou, uou Freia, 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 freia Calma louca, olha, quase que eu bato o carro Amor, a gente tem uma casa no melhor localização da cidade E você tá olhando casas pra comprar Vamos embora, vamos embora, amor, vamos embora, pelo amor de Deus Pera, 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 porque eu quero muito entrar nessa casa Não Porque essa casa, ela era muito cara Caramba, eu vi esqueletos andando por ali, amor Essa calça é muito suada, gente Não, 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 não tem essa ideia Não, ah, que droga Não, 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 não Olha ali, olha ali, olha ali Abaixa, abaixa, abaixa Você tá vendo, ele tá afundado na terra Nossa senhora Nossa, sim, sumiu, ele sumiu Sumiu, ele tá entrando debaixo da terra, amor Ele é perigoso A gente deve, isso é um sinal que a gente deve dar o fora daqui, amor Tá bom, vamos pelos fundos Vamos pelos fundos É, esse fundinho aqui, ó Adoro fundinho, amor, vem cá Cuidado com o que, amor? Cuidado com o fundinho É Ah, e outra caveira ali, outra caveira, outra Olha ali Cadê, 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 cadê? Ali Tá vendo? E ele, ah, como que eu tô tentando dar choque, se é uma caveira Não vai pegar choque nunca Cuidado, cuidado, ela vai acabar com você, tá? Quer saber? Pera aí, eu vou lá, fica vendo Tá, olha, vai, 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 vai Oi, senhora caveira Ela, amor, ela é imortal, ela parece um robô Caraca Será que ela é imortal mesmo? Ela não semancha, ela não semancha, olha aqui, toma Toma Ah Amor, agora deu certo Ah, consegui Agora deu certo A gente pode entrar na casa e ver Eu preciso muito ver como é essa casa por dentro A gente tem que saber quem que é o dono dessa casa Porque agora, meu amor, você me colocou uma pulga atrás da orelha e eu estou curioso Ah, outra ali Outra, 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 vamos pegar ela Ela deve ser segura Essa, 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 essa aí não vai dar pra bater nela, não Por quê? Porque, eu não sei Ó, essa é imortal A gente vai ter que subir O dono deve estar lá em cima Se você quiser descobrir quem é o dono, é só olhar os quadros Ó, Monalisa Não sei que essa Monalisa não tem alguma coisa Deve ser o Picasso É, deve ser Ei, vamos subir lá Ai, deixa eu ver Olha O avatar aqui também Ah Azul Azul lembrou Ah, uma caveira caída Cadê? Ué Caraca, isso aqui tá muito sinistro Amor, vamos Olha ali, tem uma foto do Coringa Ah Amor, não, não, não Não vem falar desse cara aqui de novo Você já terminou com ele faz tempo Não, já superei já Ah, vamos ver, amor Vamos ver, amor Amor A gente, você já parou pra pensar que esses, esses corpos Essas caveiras Pode ser pessoas que Alguém matou Tipo um assassino E se ele matar a gente Fazer a gente virar um segurança dele também Ué Será que isso é possível? Eu acho que não Eu acho que você tá boiando Tá, tá, tá Ah Ah O que é? Hug Wug Hug Wug Oi Eu quero abraços quentinhos Eu vou transformar vocês em caveira Invadir a minha casa Amor Corre daqui Não, eu não quero virar caveira Ai, 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 ai Ah Amor Ah Eu virei uma caveira Não, 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 não Eu vou te pegar Eu quero transformar a lei que nem uma caveira Vem aqui Esqueleto Não, eu vou deixar você aí sozinho Não, volta, amor Eu virei uma caveirinha Não, 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 não Ah, eu não consigo abrir a porta A caveira não dá pra dar É Fiquei sozinho Numa Vá, 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 vá